Além de uma nova forma de viver, a pandemia de covid-19 ensinou novos termos para a gente. Lockdown, isolamento social, distanciamento social e quarentena eram conceitos que não faziam parte da nossa vida antes de março do ano passado. E talvez seja por isso que muita gente faz confusão entre os significados. Você sabe exatamente o que cada um quer dizer? Então vem comigo que eu vou te explicar, tintim por tintim, o que são esses conceitos. Antes de começar a detalhar tudo, vamos ao seguinte. Estas são as medidas mais eficazes para conter a disseminação da covid-19. Cada uma delas se adequa para uma situação, da mais grave à mais amena. E se usadas da forma certa e respeitadas pela população, trazem resultados muito positivos no combate à pandemia. Distanciamento social. Esta é a estratégia mais básica e menos restritiva de combate ao vírus. Numa pandemia, ela precisa ser cumprida o tempo todo, seja sozinha ou aliada a outras regras. O distanciamento social, como o próprio nome já diz, é a prática de se manter a uma distância segura de outras pessoas. Sem aglomerações, sem encostar um no outro ou sem compartilhar objetos. No caso da covid-19, a distância mínima recomendada entre duas pessoas é de 1 metro, segundo a OMS. Isolamento. Um dos significados de isolamento é o que se faz com pessoas infectadas. Ela tem a movimentação restrita a um espaço, sem contato com pessoas saudáveis, para evitar a transmissão do vírus. No contexto da pandemia de covid-19, a palavra isolamento também define quem se isola voluntariamente para não se contaminar com o vírus. No nosso caso, o governo sugere que nos isolemos. De uma forma ou de outra, é uma restrição de circulação. Quarentena. Aqui também temos dois significados. Um deles é a determinação de isolamento social, que deixa de ser uma sugestão e traz medidas mais duras de restrição, como o fechamento do comércio não essencial. Embora existam regras do poder público, a quarentena não prevê punições ao cidadão comum, porque não restringe a circulação. Outra possibilidade para a palavra quarentena é basicamente o período de isolamento. Por exemplo, no caso de pessoas infectadas pela covid-19, a recomendação é isolamento mínimo de 10 dias do início dos sintomas e 24 horas desde a recuperação da doença. A quarentena pode ser individual, de uma pessoa supostamente exposta ao vírus, ou coletiva, como a gente viu acontecer com o navio lá no início da pandemia. Lockdown. Esse é o mais hardcore, mais punk, mais pesado, mais rígido entre eles. Lockdown significa basicamente trancar, bloquear totalmente. No caso de uma pandemia, o lockdown é feito quando a transmissão do vírus está bastante descontrolada em um determinado local, quando o distanciamento, o isolamento social e a quarentena não surtiram efeito, não foram suficientes. A medida é restringir bastante a circulação de pessoas e permitir a saída de casa apenas para atividades essenciais, como comprar comida ou remédios, fazer transporte de doentes ou realizar serviços de segurança. Tem fechamento de vias públicas e toque de recolher e, ao sair, muitas vezes você precisa provar o motivo da sua saída e tem um determinado tempo para realizar essas atividades. Quem desrespeita essa ordem pode ser punido pelas autoridades de segurança que ficam o tempo todo fiscalizando as ruas. Mas é sempre bom lembrar que no Brasil pouquíssimos lugares realmente viveram um lockdown. A cidade de Araraquara, no interior de São Paulo, é um desses casos e viu reduzir bastante o número de casos de covid-19. Outros lugares normalmente não chegaram nem perto de viver um lockdown. E aí, entendeu? E aí, entendeu?